Olha só, no PLP 18, o limite máximo do ICMS passa para 17%. Todo mundo cobra mais de 17%. Você pode ver, você pega o Rio de Janeiro, por exemplo, que é o maior ICMS. Atualmente, um litro da gasolina se cobra R$ 2,30 de ICMS. Então, passa para a metade do Rio de Janeiro. Aí é mais de R$ 1. Eu entro com a zerar o pisco, o fisco e o sítio da gasolina. São R$ 79,00. Então, a gasolina, só o Rio soma R$ 79,00 e pouco, vai dar em média R$ 2,00. Agora, tem que ter uma fiscalização na ponta da linha. Eu peço a partir de agora, aproveitando vocês, que todos que forem botar combustível no carro a partir de hoje, tirem uma fotografia da bomba. Desde na semana passada, o Carlos fez um crítico criticando o marketing político da companhia de senhor. O Carlos é o cara da pessoa, que é meu filho. Ele foi meu marqueteiro em 2018. E esse ano, o que vai ser? Vai ser de novo? Continua sendo ele. Olha só, a nossa mídia social é a que mais interage no mundo. Eu nunca falei em sextura mídia social, nem vocês. Quem fala é o outro cara aí. Eu nunca falei em aborto, né? Que o outro cara é favorável. A questão de armamento. A questão de continuar dando empréstimo a países outros, como a Venezuela, Cuba. O outro lado quer fazer isso aí. O outro lado fala em fechar escolas militares. Está dando certo. Ninguém é obrigado a botar um filho na escola militar. Quando nós abrimos uma escola civil militar no Brasil, é uma briga para botar o filho lá. Presidente, a conversa com os embaixadores que o senhor falou vai acontecer? Ele está sendo acertado com o França. Se fica para amanhã, semana que vem. É por que isso aí? Porque, lamentavelmente, o ministro Fachin não compete a ele, a política externa. Ele se reuniu com os embaixadores, há uns 10 dias atrás, e deu o seu ponto de vista. Passa, inclusive, jogando uma responsabilidade em cima de mim que não é minha. E ninguém está pensando em dar golpe. Ninguém está pensando em dar golpe aqui no Brasil. Nós queremos eleições limpas. E quando ele fala, deixa transparecer claramente. Que após o anúncio do resultado final, que os chefes de estado dele reconhecem imediatamente, só faltou ele falar quem é que vai aparecer na tela. As coisas que o senhor disse que são coisas boas, o senhor acha que não está sendo bem divulgado hoje em dia? Não, passa por vocês também, pegar a informação. Quando você fala em PIX, eu acho que 80% da população não sabe que o PIX foi o nosso governo. Nós devemos tirar, ou melhor, o sistema financeiro, os bancos, devem deixar de pegar do povo em torno de 30 bilhões no corrente de ano por causa do PIX. E o PIX não tem taxa. A questão do FIES, tem muito garoto ainda, ou menina, que não foi para renegociar o FIES. Nós anistíamos 92%. Parece que o Congresso passou a anistia para 99%. Mas foi para 90%, se não me engano. Eu, lógico, a minha tendência é sancionar. Pera uma dívida impagável para quase 2 milhões de pessoas no Brasil. E muito pior, nem concluíram a faculdade, desistiram, e estão com a dívida praticamente impagável. A questão de MST, eu acabei de pegar os números, né? Por ano, o número de invasões do governo, FFHC, Lula, Dilma, Temer e eu. O nosso está dando meia dúzia por ano. É por quê? Titulação. Nós não fomos para truculência para ser o do MST, nós demos dignidade para eles. Ao ter o título provisório definitivo, ele pode agora procurar caixa e encontrar empréstimo. A caixa econômica, daqui a pouco passa o Banco do Brasil no plano safra. Na agricultura familiar, está lá na frente. É muita boa notícia que existe. Você pode ver, em 2014, 2015, o Brasil perdeu quase 3 milhões de empregos. É que não teve pandemia. 20, 21, nós criamos, ajudamos a criar, né? Quase 3 milhões de empregos. Olha Itaipu Binacional, olha as estatais. Pagamos no ano passado 100 bi da dívida monstruosa que a Petrobras tem. Está mudando o Brasil, tem muita coisa boa. Viu uma matéria de vocês, que é a semana retrasada. Eu não fiz a live na quinta-feira porque eu estava morrendo de medo da pesquisa no Datafolha. Essa semana também eu ia trazer a live que estava lá na Fripla das Américas. Semana passada eu estava também em alguma coisa. Eu não confio em pesquisas. Se eu confiasse em pesquisas, não iria para o segundo turno de 2018, nem ganharia no segundo turno. Presidente, mas todas as pesquisas dão uma vantagem para o presidente Lula em maior ou menor grau. A do Rio Grande do Norte agora, o dono da pesquisa é o líder, é o presidente estadual do PT e a sede da empresa é o diretório do PT. Você pode ver, quando você fala XP, você acha que esse pessoal está satisfeito comigo? Quando só do PIX, esse ano eu vou tirar 30 bilhões dele? É uma realidade. Não encontrei com ele. Se ele tivesse encontrado, falaria para você. Se ele tivesse aparecendo na frente, ia apertar a mão dele. Como pela última vez que estive lá, também ia apertar a mão dele. Eu não o vejo como um criminoso. Mas tem um pedido de prisão. Por que não foi aceito? Por que não entrou na lista vermelha da Interpol? Quando se faz um tratado de extradição contra o país, não é qualquer extradição. Tem os critérios. E o Alano Santos não se enquadra nos critérios para a extradição. O senhor poderia dar um indulto da graça igual deu para o deputado Daniel Silveira para ele também? Já que você está propondo aí, eu vou mandar estudar. E você pode ver, a minha graça é prevista. Quando lá atrás deram indulto para um montão de gente por corrupção, ninguém falou nada. O caso do Daniel, já falei para vocês, eu não queria, em sendo do Supremo, receber aquelas críticas que ele fez. Agora, a pena para isso não é prisão. Muito menos nove anos de cadeia, começar em regime fechado, caçar o mandato, ineligibilidade, multa, pelo amor de Deus. O que fizeram, não sou juiz, eu não faço dosimetria para ninguém, mas sei que não é cadeia. O que fizeram com o Francis Kine, no MTD, não tem adjetivo. É uma coisa que ultrapassa as raias da estupidez. Faltavam dez minutos para acabar as eleições e ele falou que muita gente estava reclamando com ele, que ia votar e quando ele chegava na hora de votar para presidente, apertava um, já dava a votação encerrada. Ou aparecia o 13, muita gente ligou para mim, vi muito vídeo. E isso aconteceu de verdade no Brasil todo. Agora, você vai caçar o mandato dessa pessoa e caçou por que motivo? Para criar uma jurisprudência. Quem criticar o sistema eleitoral, segundo disse o Alexandre Moraes, vou caçar o registro e prender. Não vai prender porque eu vou continuar criticando. O senhor teme que pode acontecer com o senhor? Por que temer? Por que eu vou temer? É arbitrariedade para ser o de mim? Eu não posso criticar, por exemplo, a imprensa? Não posso criticar um deputado? Até uma outra autoridade qualquer? O senhor acha que isso pode vir? Eu não tenho a achar. É arbitrariedade. Ou você vive uma democracia ou você não vive. Eu estou dentro das quatro linhas. Você não acha nada meu fora das quatro linhas. Agora, do lado de lá, lamentavelmente, não são todos. Mas jogam fora o tempo todo provocando. E me acuso daquilo que alguns poucos lá querem fazer no Brasil. Presidente, uma das propostas que foi parcialmente aceita e feitas pelas Forças Armadas fala sobre a descentralização da contagem dos votos. O TSE explicou que isso foi uma recomendação, a centralização dos equipamentos do TSE pela própria Polícia Federal. O que até há poucos anos atrás era totalizado nos estados, depois os estados passaram para cá. Eles comeram a etapa do estado. Comeram para ter só um local para apurar. O que tem que dizer que isso continua existindo hoje? Não, não continua não. O estado não dá, não é apurado ou não. É apurado aqui. As propostas que foi a mais, se fosse que voltasse a apurar nos estados, que se alguém quisesse fraudar alguma coisa, ia ser difícil fraudar em 27. Mas o mais importante é que o duto que traz os votos para cá... Olha, eu vou contar aqui para vocês. Eu tenho um vídeo para dar para vocês. Acho que é importantíssimo essa conversa aqui. Em 2014, começou a apuração. Lula, ou melhor, Dilma e Aécio. O Aécio começou um percentual maior, a Dilma menor. As linhas foram se aproximando. Poucas horas depois, as linhas se cruzaram. E depois de se cruzaram, elas continuaram se afastando um pouquinho da outra. E logo depois, transformaram-se em uma paralela. E chegou para nós o retrato, minuto a minuto, da apuração de 2014. Minuto a minuto. E essas linhas ficaram paralelas por 4 horas e 1 minuto. 241 minutos. Então o retrato tirado minuto a minuto, nesse primeiro minuto, a Dilma ganhou no segundo Aécio. Dilma a Aécio, Dilma a Aécio, Dilma a Aécio, Dilma a Aécio. Por que ficaram com essas dúvidas? Eu não estou atacando o sistema democrático, não estou preparando o golpe. O que nós queremos é a transparência, que todos nós queremos. A alma da democracia é o voto. Hoje, do jeito que está o sistema eleitoral, o senhor não confia, então? Não confio.